Ah, é. Opa! Nossa! Eu marquei a argila azul muito... Errada! Isso foi uma ovelha ou foi aí? E eu tô com a pá? Nossa, que pá de bosta! Agora já são... 14 horas. Sim, bórax é pra fazer couro. É, show! Sal, anota, porque sal é uma vez na vida que a gente precisa. Porra, é... vai me faltar comida agora? Isso! Não, não é isso. É porque as minas de sal são colossais. Não faz assim... Nã-nã-nã-nã... Nã-nã-nã-nã-nã-nã... Cara, me dá uma angústia as coisas desmoronando assim do nada. Ah, passa um bicho andando por aí, ele já sai desmoronando tudo. Eu no começo nem ia botar Mas aí realmente o auditista Deu ideia O auditista Foi com ele que eu gravei a primeira live Mas o X da questão É que ele Acredito que ele não esteja aparecendo Meramente porque ele falou Que ele não consegue Se garantir na coisa Tipo, pode quando ele puder Entendeu Não, aí por isso Que ele não entra Porque vai poder uma vez Não vai poder duas, vai poder outra O chumbo O chumbo Vai ser útil, gente Já guardam Fazer solda de chumbo estanho Com a caciterita Para poder fazer Para poder fazer a A máquina de 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 cachaça Sugiro não ficar gastando Carvão vegetal para cozinhar não Porque a gente vai precisar muito dele Já, já Para Para cozinhar muita coisa Eu já vou fazer a forma Para picareta Quem aí está levando pepita Tem cinco pepitas Lá no baú Na base Eu Só precisa de vinte pepitas Só vinte Anota E cata elas logo Pronto Opa, pá Pá daqui Pá dali Porque se a gente fizer Só uma Picareta Já está bom Eu cato lá Não, para quê? Vai gastar mais material Mas gasta para fazer Mas gasta a caciterita Se Deixa a caciterita Deixa a caciterita Sem bater Porque a gente vai ganhar Sabe o quê? Fazer tintura Aí você diria O que que ganha se fizer Se bem que a tintura azul Não vai adiantar Para o que eu estou querendo A gente precisa De sucata de metal Sabe para quê? Para fazer tintura Preta Porque com tintura Preta A gente faz Máscara De couro E E ela já dá Mais um De Aquecimento Para o inverno Tá junto Ah, o único Que não precisa É o que já é O que já ganhou Máscara do jogo A classe do malfeitor Já começa De máscara Ah, ela não aquece Não? Não Esfarrapado Mas aí vai consertar Mas é Vai Mas o que eu estou Mas dá para consertar É o que eu estou falando É os que não tem máscara A minha classe Não ganha máscara Ah Acho que nem a máscara É para a boca Aí eu acho que nenhuma Vem Aqui 57 17 Deixa eu ver Que horas são Puta São 17 Gente Ô desespero Ô desespero Eu sou O argila Man Aqui Ó Já estou chegando Para fazer tudo Eu Eu estou aqui Perto do Quinto dos infernos Lá Você sabe onde eu estou Agora está fácil De achar Argila azul Mas eu já vou Para casa Já já Opa 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 Fechando Esse aqui Eu já estou Indo Ótimo Eu estou com um ponto E meio De vida E sem comida É Eu estou com o inventário Eu estou com o inventário quase todo de pack de argila Não 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 É para fazer O spot Todo É Guarda a terra preta Não usa por enquanto Ainda não Calma O que eu quero Essa faca aqui Já está muito Gasta O que eu quero Acabou! Chega! Vamos voltar pra casa. Peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Considência você adivinhar quantos eu peguei. Eu não contei. Eu peguei o que deu de espaço. Tô indo a toda aqui. Ah, coelho no caminho. Eu podia matar o coelho, mas não matei não, porque não tem espaço. E eu tô morrendo por comida. É, você disse que tava com muita comida. Faz comida, eu já vou chegar em casa. Gente, ninguém tem comida? Ninguém tem comida aí em casa. Ninguém tem comida aí em casa. Opa. Calma. Calma aí, joga. Calma aí. Caralho. Ele não tá ouvindo a live Ele Eu acabei Acabei de falar disso Eu acabei de falar que eu peguei 10 packs de argila azul 10 É pra gente não gastar refratária com essas coisas A minha preocupação é só comida Minha preocupação é só com comida Gente, se alguém puder, leve comida Ninguém tem comida em casa Estou comendo umas poucas frutinhas pelo caminho Mas não Aonde? Ah, lógico Lógico, ela tá baixa pra cacete Tem que botar 2 blocos Caralho Ah, eu espero que não falte luz, tá? Esse barulhão que deu Foi um trovão monstro que deu aqui perto de casa Mas insano Bom, menos mal Porque a ideia era fazer Até as 6 horas Tipo de 2h30 até as 6 horas Pra gente rachar em episódios de 30 minutos Por exemplo 7 episódios 3 horas e meia Começou 2h30 Mais ou menos Aí 3h30, 4h30, 5h30, 6h30 3h30 Vamos Caraca É que nem eu com aquele outro lá Ai, pelo menos eu consegui Ah, estamos Por aqui se eu achar alguma coisa eu te digo Mas Opa Que porra é essa? Tem um Porcão aqui Que eu tava doido pra matar Como é que? Deixa eu ver se Mas se eu morrer pra esse porco O bi Opa O cacete O cacete Vai inferno O caramba Cadê o porcão? Ah, que ódio E agora eu tô ouvindo o lobo Acho que não vou arriscar o porcão não O cacete O medo Aqui Tem um galo aí Um galo perto de casa seria bem legal O que que você tacou fogo aí na árvore? Vira o maníaco Ai, ai Ai, ai Cheguei Cheguei pra conquistar o mundo Você seduz e vai bem fundo A vida é assim A vida é assim Nunca é demais O que mamãe falou Não vale mais nada Não vale nada Pega, brinca, leva Que é de graça Fica linda Fica linda Molde, crude, pica reta Fica linda Molde, crude, pica reta Pra não desperdiçar com Calma aí Calma aí Calma aí Ah, o molde da bigorna também vai bem, viu Eu dou Argila não é problema Eu sou rico de argila Pelo menos de argila No joguinho Tá, já foi o molde Você tá fazendo já o que agora? Tá, o já Então Vamos O cadinho Você já fez um cadinho Agora Eu vou fazer Quatro tigelas cruas Que já são suficientes Não precisa mais que isso Deixa eu pegar aqui Cara, tem monstro pra cacete aqui fora Só tô ouvindo Cara, cara cego aqui Cara, cara cego aqui Entrou em algum local perigoso De martelo sim Mas faz o da bigorna também Ah, eu joguei papo No meio do nada Você vai fazer o de bigorna, né Então agora eu vou fazer o pote Oi? Tá, faz o de bigorna Eu tô fazendo agora Os potes de comida E falta Fazer Duas caçarolas só Só duas Não precisa mais que isso Porque também não adianta fazer mil coisas Porque a gente tem a fila ali De prioridade E só cabe oito coisas ali É, oito tipos Que é bastante Na verdade Tá fazendo todos os moldes? De ferramenta? Tá fazendo todos os moldes de ferramenta? Ih, eu não acho não Prefiro mil vezes entornar Do que ficar perdendo martelo e tempo Um, aí Oi E Esmigalhar Os nacos de cobre Pra poder enfiar no cadinho Mas não Não esmigalhem os nacos de nada Gente, por favor Quando tiver o martelo Deixa pra esmigalhar Só na hora de usar Não faz barra não Porque Não vale a pena Porque Se tiver em naco Você pode usar pra outras coisas Se não Já era Ahm Ahm Pra fazer Coisa de De tintura Diluente de tintura Se tiver já em naco Se quebrar o naco Já era Mesmo que você pegue O cinzel Já era Aí Já perdeu E não faz sentido Sinceramente Porque você gasta o cinzel Pra fazer isso É Você gasta fazendo E depois gasta pra desfazer Ou seja A coisa mais Louca possível Antes valia a pena Hoje não mais Ai Tem muito Bicho Vocês não estão aqui Perto pra dormir Não né O lagarto Eu não sei se ele Saiu Cara Tá muito engraçado O Azaz Raquel Tá Tá sentado no ar Tá muito engraçado Cara Esses monstros lá fora Estão me enchendo E não tem comida Puts Cara Eu preciso Eu preciso Tá amanhecendo Não São duas e vinte Ainda Puts Não tem comida Não tem comida Cara Esse monstro aqui Tá um pé no saco É É Eu sei Eu tava tentando matar Porque eles estão me atrapalhando demais Eu quero fazer as coisas Mas tá difícil E eu já tô com fome aqui também Quase Se conseguir matar algum bicho pelo caminho A casa agradece Tá ótimo Botas de caça primeiro Que são as mais porcaria Não A gente não tem Vasilhas ainda Não Ainda tem que queimar elas Os monstros não deixam Eu não posso sair É Tá lotado É Eu vou fazer Eu ainda não fiz as panelas Calma aí Tá com muito Monster Eu vou Isso Bota Bota pra cozinhar normalmente Que eu tô fazendo a caça rola Sai de cima Que eu vou bater em você Aqui Eu tô Esculpindo a argila Tá pisando Ué A tocha deve estar em cima Da cozinha Não tá Calma aí Calma aí Olha lá Pessoa Anda pra trás Anda pra perto do fogão Pronto Agora você tem Isso Me dá urgente Que eu tô precisando Comida Tô com Dois pontos de vida Tô fazendo aqui Vou fazer outra caça rola É esquisito É esquisito mesmo A gente já fez tudo Não Não tem que fazer nada Agora não tem que fazer mais nada Já foi tudo Já fizemos tudo Eu só não tô botando pra fazer Porque tem monstro A gente Já Tudo Só tá faltando Tudo 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 Absolutamente tudo Fizemos Isso aqui não cabe não Bota no baú aí Que não cabe Vou dar prioridade Nas coisas de comida Pra botar pra cozinhar Alguém consegue matar os bichos aí fora Os monte de bichos Aqui ó Calma aí Que eu preciso de comida Joguei um machado no chão Pra poder pegar comida Eu tô meio lotado Tô indo Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí É Precisa Caralho Meu Deus Tem mil monstros Lógico Do jeito que tá Precisava de arco Gente Cadê 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 a Cadê a Boleadeira O que que você tá fazendo de pote Filho Não gasta argila em coisa Lagarto Evita gastar argila em coisa Não necessária Ah Eu sei Mas a gente já tem Eu tô com o inventário Lotado 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 de coisa Pra botar pra cozinhar É Ah Então vamos dormir logo Será que os monstros vão É Eu sei Essa é a merda Será que a gente não vai conseguir matar esses bichos Vamos lá Vamos todo mundo pro pau Ih Eu nunca vi isso O monstro se encolher E botar a mão na cabeça Se encolher e botar a mão na cabeça Pra não apanhar Luta aqui 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 Ataca eles Tô sozinho Ah Pô Tô morrendo sozinho aqui Morri Não Ajuda A matar Não chega perto Agora Porque senão Tem que ficar separando Mil inventários Eu tava com um inventário Mega Ultra Super Lotado Calma aí É Eu tô vendo vocês no mapa Tô achando que sou eu Ixi Quem passou em cima Pegou Minha cesta Pegou tudo Gente Gente Ficou tudo aí Picareta antes Não Picar Dog Picareta é fundamental Gente Pelo amor de Deus Cadê Cadê as minhas cestas Então me dá urgente Que não tá cabendo nada Dropar o quê? Eu vou dropar as coisas Que são as suas Que são as suas Que são as suas Que estão aí Tá É Os itens Já botou Bigona Potezinho Pote Já passou Não passou a faca Ainda nos bichos Já tá o de martelo Calma aí Ah Dog Caçarola Cadinho De picareta Esse é importante É o mais importante De todos E tem espaço Pra mais Poucos itens Aqui Cadê Cadê o resto? Tá lá no baú? Não Era Era as coisas Que estavam na minha mão Só Cadê? Tem ainda Molde contigo Feito? Não? Aqui Não Gente Tá faltando molde Aqui não? Aqui é de Não caiu Molde em algum lugar Então Tem que passar Fá Ah bom Menos Mal Tá explicado Então